Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Música. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar sobre um clássico do rock lá dos anos 70. Uma música lançada em 76, cheia de enigmas, mistérios, temas sombrios e duplo sentido. Muito simbólica a letra que abre para diversas interpretações. Estou falando da música Hotel California, da banda Eagle. Uma música muito conhecida, bela, uma música excelente em todos os sentidos e que mexe com a imaginação de muitas pessoas com suas teorias da conspiração, com seus mitos. Sobre o que está falando a música Hotel California? Ao longo dos anos surgiram diversas teorias, vou falar aqui sobre algumas delas e também alguns mitos que já foram desmentidos pela banda. Mas a questão é que o Hotel California foi escrita pelo Don Felder, Graham Frey e Don Hurley. E eles pensaram um hotel realmente enigmático. Um hotel em que uma pessoa chega para se hospedar, mas se vê sem saída. A partir do momento que ela entra no hotel, ela não consegue mais sair do local, fica sem escapatória. O hotel se torna um lugar de prisão em diversos sentidos. Mas é um hotel cheio de luxo, cheio de glamour, cheio de coisas para fazer, vícios para sustentar. E é a partir disso que surgem as teorias. A primeira teoria é que o hotel representa a Califórnia dos excessos dos anos 70. A Califórnia dos vícios, de tudo que proporcionava, todos os prazeres carnais, tudo que o estado da Califórnia e também o clima dos anos 70 propiciavam. Era o uso de alucinógenos, excesso de álcool, de festas. Então a Califórnia recratada, a partir dessa teoria, que era uma Califórnia em que as pessoas buscavam a fuga da realidade e conseguiam explorar seus vícios carnais, era sobre o que falava a Hotel California. Então as pessoas entravam no hotel, entravam na Califórnia, acabavam se submetendo a todo o estilo de vida que era autodestrutivo da época e gostavam daquilo, não percebiam os limites. E quando eles tentavam sair, já não conseguiam mais. É como se aquela atmosfera acabasse engolindo-os e aquele estilo de vida destrutivo acabasse sendo a única alternativa dali para frente. Pois a pessoa já havia experimentado tantas coisas, tantas drogas, tantas bebidas, festas, enfim, e cercado por um glamour que ela não tinha mais como sair dali. Então a primeira teoria fala sobre essa Califórnia, dos pecados e dos excessos que o Hotel California estava falando. A segunda teoria já entra na questão da indústria musical. Assim como o ambiente no estado da Califórnia, sobretudo em Los Angeles, lá no começo dos anos 70, em que haviam esses excessos, se a gente for pensar a indústria do rock'n'roll, a indústria fonográfica, Hollywood, tudo aquilo ali que envolvia essa magia da Califórnia, ele também estava no mundo da música. Para entrar no mundo da música, para fazer sucesso, os músicos deveriam se submeter a muitas coisas, a se tornar algo que eles não eram, assinar ali o contrato com um novo estilo de vida, também, assim como da Califórnia, cercado de festas, de drogas, enfim, de pecados. E isso era sem saída, era o showbiz. Você tinha que se adequar ao mercado, você tinha que se submeter ao que o mercado da música estava querendo. A imagem, o som, o estilo de vida, as roupas. Era um conjunto de coisas, também cercadas de dinheiro e de glamour, que a pessoa se afundava naquilo e não conseguia sair. E nessa época, a gente sabe também dos excessos cometidos pelos artistas, os astros do rock. Alguns que morreram muito cedo em virtude desses excessos, tanto da vida do rock, da música, quanto do estilo de vida do Estado. Então, essas duas teorias, elas meio que se confundem. A primeira fala sobre um aspecto geral da Califórnia dos anos 70, um lugar mítico, um lugar onde que existia uma outra forma de vida, onde os prazeres eram exercidos ao máximo, eram experimentados ao máximo, e uma Califórnia também voltada para a indústria do rock'n'roll, de tudo que cercava isso. Havia gerações que vinham ali de Woodstock, do movimento hippie, do uso de ácido, LSD, que tinha toda essa ideia de que você deveria aproveitar a vida a todo instante ao máximo possível, como se não houvesse futuro. E era mais ou menos esse o clima da Califórnia da época e que a música está tentando recratar como esse hotel sem saída. Já a terceira teoria entra num aspecto mais religioso, bem mais simbólico da vida espiritual, que é a ideia do purgatório. O Hotel Califórnia não estaria nem no céu nem no inferno, mas um local intermediário, onde a pessoa estaria presa, ainda alimentada pelos vícios da sua vida, mas esperando por um julgamento. Alguns refazem que essa representação é uma representação de um local de espera em que a pessoa poderia subir ou descer. E daí surgem alguns mitos também. Um mito que o Hotel Califórnia retrata um hotel onde eram realizados os rituais de satanismo, o que a banda rechaçou veementemente. Não fala sobre isso, nunca existiu nenhum tipo de seita ou ritual naquele hotel representado na capa do disco, que é um hotel em Beverly Hills, e que essa teoria do satanismo estaria pelo chão. Não fala sobre isso e que não faz nenhum sentido. Mas muitos acreditam na ideia do Hotel Califórnia como um hotel do purgatório. Você chega, não consegue sair e fica preso lá até que teu destino seja selado. E ali, naquele hotel, a pessoa ainda é exposta a tudo que é carnal, a todos os vícios, a tudo que cerca essas questões emocionais e de você praticar excessos, o que você gostava de fazer em vida, o que te chamava atenção, aonde você pecava e aquilo ali está tudo ali. você precisa ser forte e resistente para não ceder a tudo isso e conseguir um destino melhor após a vida. São três teorias as mais comentadas do Hotel Califórnia. Essa terceira do purgatório acho que não faz muito sentido. Eu tento imaginar como que esses compositores estavam vivendo a sociedade deles lá nos anos 70, como é que eles percebiam a cultura da época, como eles aproveitavam sua vida na Califórnia, como esse mundo era mágico e eles tentaram colocar isso na música, falando que a partir do momento que você entrasse no Hotel Califórnia, você não conseguia sair porque onde você era cercado por toda essa mística, onde seus desejos poderiam ser realizados e não existiam excessos. Só que você cobraria um preço, claro, o preço do exagero, o preço de aproveitar a vida ou o que tem ali disponível como se não houvesse amanhã. O que torna o significado dessa música muito enigmático, essas possibilidades de interpretações, sendo um clássico do rock. Convido vocês a ouvir Hotel Califórnia, o som do Eagles é muito bom, muito bem executado, é um rock clássico. Deixem seus comentários o que vocês acham, qual teoria vocês acham que combina mais com a música? Ou se vocês têm outras teorias sobre essa música, vocês gostam da música? A interação de vocês nos comentários é muito importante para que nós possamos continuar a discussão aqui do vídeo. Eu só lanço a questão e a ideia é que nos comentários as pessoas acabem contribuindo e ampliando essa discussão. Se você gostou muito do canal, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, se aparecer a opção de hypar, hype o vídeo, isso ajuda bastante, e eu espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá, tchau, tchau.